Muito obrigada por ter participado hoje no meu seminário sobre a exportação sustentável, este fórum digital que a INPE está a organizar. Um bocadinho recolher o seu depoimento e, enfim, saber qual foi a experiência. A primeira coisa que eu devo dizer é que isso faz parte de um esforço que a INPE faz para, de alguma forma, contribuir para um crescimento, não só um crescimento, tanto que resulta na produção de produtos e na exportação de produtos, mas um crescimento intelectual também dos empresários portugueses. Este tipo de seminário tem vantagens também intelectuais, não é? Porque apresenta modelos, apresenta conhecimentos e os modelos e conhecimentos têm muito a ver com a maneira como lidamos com este período que é complexo. E deve ser complexo e não complicado. E a diferença entre complicado e complexo é que, sendo complexo, nós temos ferramentas para atuar. Sendo complicado, não temos ferramentas para atuar. E, basicamente, estes seminários ajudam a entender esta complexidade. É, digamos, a questão principal. Por outro lado, são uma série de áreas de conhecimento que têm a ver com cada orador que partilha. E isso contribui muito para o enriquecimento, não só das ações da INPE, mas, sobretudo, para o enriquecimento dos associados. E, basicamente, é aquilo que eu acho que deve ser dito. Esta iniciativa organizada pela associação INPE veio em tempo muito oportuno. De facto, nós vivemos uma altura em que há uma grande incerteza por parte dos empresários e dos gestores relativamente àquilo que é o futuro dos seus negócios e ao comportamento que existem nos mercados. E abordar as novas estratégias de digitalização, a cadeia de valor e tudo o que está associado a essa nova dimensão é absolutamente crítico. Esta associação tem feito um belíssimo trabalho do ponto de vista de criação de uma agenda muito focada no valor para os seus associados e para tudo o que são empresas vocacionadas para a parte internacional. E, de facto, nós hoje temos que perceber que as empresas que estão nos mercados internacionais se defrontam com desafios de uma grande concorrência e, sobretudo, de uma grande exigência e expectativa dos clientes. Por isso, eu procurei na minha intervenção falar sobre o que são, nos tempos que correm, estratégias de internacionalização inteligente, em que seja, de facto, possível fazer um compromisso entre aquilo que há aposta na inovação, o reforço das políticas de criação de valor nos processos industriais e também uma maior ligação em termos de inovação aberta. A inovação aberta é hoje fundamental para os negócios porque, se não houver por parte das empresas, dos seus gestores e dos seus colaboradores, uma atitude perativa e uma atitude positiva de relacionamento com os clientes, com os fornecedores, muitas vezes até com os próprios competidores, dificilmente conseguem evoluir na cadeia de valor. E, de facto, essa para mim é a grande mensagem que se retira desta sessão. Nós temos que ter por parte dos empresários e dos gestores uma atitude muito proactiva de colaboração, de abertura àquilo que são novas ideias e novas soluções, para com isso conseguir enfrentar os desafios que esta pandemia trouxe e que obviamente são muito difíceis e exigentes. O que eu acho é que são iniciativas destas que são necessárias. Não só para os empresários perceberem que há uma entidade setorial que está preocupada com eles e que faz alguma coisa que contribui exatamente para a melhoria do know-how e expertise. Não estão sozinhos. Digamos, não estão sozinhos. É, eu concordo perfeitamente consigo. É muito importante que os empresários notem que têm associações fortes, ativas, que estão ali para os servir. E, ainda por cima, gostaria de registrar aqui uma coisa, que é o formato em que isto foi feito, que foi um formato 100% digital e, portanto, é um formato novo. E também aqui a própria AIMP está a dar um exemplo de inovação, obviamente adaptada aos ventos que correm, mas de inovação face àquilo que é o novo contexto. No fundo, marca aquilo que deve ser a própria atuação das empresas. Em termos do que eu geralmente costumo dizer, a AIMP não é um sucesso de custos para as empresas do setor da madera mundial. É um sucesso de competências, de novas competências. É. Apoia a inovação. É. É esse o papel das associações empresariais. Sim. Exatamente. Exatamente. Não apenas, eu diria até, uma defesa de interesses. Exato. Mas, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não é cooperativismo. Não, não, não. Pode ter ali algum papel ao vivo, mas muito mais do que isso. A capacidade para aportar valor para as empresas. E aí conseguiu. Exato. Exatamente. Aí temos o nosso colega e amigo, o Dr. Vítor Poças, que tem feito um trabalho fantástico. Fantástico, eu posso dizer. Fantástico mesmo, a todos os níveis. E não é normal. Portanto, não há... Deu um dinamismo à associação profissional e ao próprio setor, que eventualmente o setor tem muito a ganhar e tem muito a agradecer. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, foi um prazer estar aqui hoje nesta sessão, a falar um bocadinho sobre o futuro desta indústria e sobretudo ter um papel também neste momento de transformação pelo conhecimento que vou adquirir, vou procurar descobrir acerca da percepção da imagem dos jovens sobre a indústria. O que foi? 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 Legenda Adriana Zanotto